Sim, eu sou Joaquim Pedro Caboede, sou jornalista, ao mesmo tempo locutor, da rádio Toma Chintuda, com a sede em Mui Dumb, Provincia de Cabo Delgado. Estando na rádio, eu faço emissão em língua tradicional, que é Maconde. E quanto aos programas que eu faço diariamente, é a questão da locução, visto que a nossa rádio é uma rádio muito recente para o distrito. E também tenho colaborado com meus colegas na redação, também aprendendo como fazer uma notícia. E, do outro lado, também faço parte da gestão da rádio. Colaboro com o chefe da secretaria em questões da receita de entrada na nossa secretaria.